Hello, Pip! Sejam bem-vindos a mais uma Monday Funday aqui no Menina Viajei. Hoje, episódio número 9. Se você perdeu os outros 8 episódios, é só acessar aqui no canal a playlist Monday Funday e colocar tudo em dia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laís Gonçalves e eu tenho um blog www.meninaviajei.com e mais de 90% do meu conteúdo digital. Dicas de inglês, de intercâmbio, de viagens, cupons de desconto, textos de autoria própria. É compartilhado através da minha conta no Instagram, arroba meninaviajei. Então, se você ainda não conhece o meu blog, não conhece o meu Instagram, check them out. E como eu detesto o vídeo enrolado, vamos direto ao ponto. Se você consome conteúdos de inglês frequentemente, você provavelmente já se deparou com algum falante nativo da língua se referindo a bebês usando o pronome it ao invés de he ou she quando o sexo do bebê é desconhecido, como por exemplo What is the baby's name? Oh, it doesn't have a name yet. It doesn't have a name yet. O bebê não tem um nome ainda. Uma outra exceção é o uso dos pronomes he ou she ao invés de it para se referir a animais de estimação. E a justificativa linguística é de que como existe uma relação de afetividade entre o falante e o animal, o falante humaniza o bichinho. Mas, para se referir a todos os outros animais, o pronome deve ser it. E é no uso do pronome it para falar de seres humanos, no caso bebês, e no uso dos pronomes he e she para falar de animais que moram conflito. Porque um dos primeiros conceitos que aprendemos quando começamos a estudar inglês é que devemos usar o pronome she para dizer ela, quando falando de um ser humano, o pronome he para dizer ele, quando falando de um ser humano, e o pronome it para dizer ele ou ela, quando falando de objetos, sentimentos, animais e tudo que não é humano. E sabendo dessas exceções, dá para sacar que na prática não é bem assim. E a novidade é a seguinte. Eu moro nos Estados Unidos há quase 10 anos, e atualmente eu curso um bacharelado em Supply Chain Management. E uma das minhas aulas é Introdução à Entomologia. E na última aula, enquanto eu filmava o meu College Professor nos explicando sobre o comportamento das aranhas na nossa bug walk pelo campus, eu presenciei um fenômeno que tem se tornado cada vez mais frequente entre falantes nativos da língua inglesa. O uso dos pronomes he e she para se referir a animais cujo sexo você sabe, independentemente da relação afetiva entre o falante e o animal. Eu selecionei um clipe bem tranquilo, mesmo para quem tem medo de aranha, para compartilhar com vocês, para que vocês vejam o fenômeno com seus próprios olhos. Bora lá! Ou seja, ele se refere à aranha macho usando o pronome it. If it doesn't play the right song on the web, if it, se a aranha macho não tocar a canção correta na teia, não vibrar a teia da maneira correta. E ele se refere à fêmea usando o pronome she. And she confuses it for a beetle that is caught in the web. And she, she, the female spider, aranha fêmea, confuses it, o aranha macho, for a beetle that is caught in the web. Por um besouro que está ali preso na teia. Em outras palavras, línguas vivas são dinâmicas e estão sujeitas a mudanças o tempo todo. E quando as mudanças se consolidam, elas são dicionalizadas e se tornam parte da norma padrão. Por isso, ao se dedicar ao estudo de uma língua, não fique obcecado com verdades absolutas. Não deixe de praticar o seu speaking por medo de errar. Erros em língua estrangeira são devidos. Tem, entre alguns outros motivos, a divergências entre as regras de estrutura e fonética da sua língua materna, que você inevitavelmente usa como referência, e as regras de estrutura e fonética da língua que você está aprendendo. Não tem nada a ver com burrice, então não tem por que ter vergonha. E agora, para aqueles que querem praticar mais inglês com nativos, são fortes de coração, querem ver meu professor e meus colegas pegarem a aranha na mão, e ver um rapaz de 1,90m desesperado, eu vou disponibilizar o vídeo na íntegra. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa aí a sua curtida, compartilha com seus amigos que não conheciam esse fenômeno, e me avisa nos comentários que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver por aqui. Um beijo no coração e enjoy the movie! usually be nearby in their web, kind of off on the side, trying not to be conspicuous so they don't get eaten. Those eat the males too? Well, I mean, if it doesn't play the right song on the web, and she confuses it for a beetle that's caught in the web, for sure. So if you keep it touching under her web, it's gonna shake it again? Well, if you keep doing it over and over again, then she'll, like, okay, I'm gonna stop shaking. She was checking out. Anybody wanna hold her? No. You're gonna hold it? Are you serious? Oh my god, okay. Oh my god, oh my god. That is my entomology professor. Are you not afraid that she's gonna bite you? You're legit gangsta. You have a gangsta for a teacher. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. You're gonna call right sick. Nah, you got me. Nervous. I can't. Oh, hey. You are kidding me. Oh my god. Oh my god. Too close. She don't bite? See, he's American. He thinks she's hungry. Those spiders are saying, oh my god. No, 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 too close, too close. Is that where the web comes from? You get it that way. No? It's not demotype. How are you sure she, oh, seriously, Jamie? How are you sure she don't like you? She's so cute. No, she's so cute. Oh, she's trying to go back up the wheel. This is Jamie, really brave girl from my class. A few seconds before she became Spider-Man. She don't, she don't, she don't kill. How do you know she's not gonna bite you? Professor? How do you know she's not gonna bite you? No, 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 too close. I'm just kidding. I don't want to touch her. Her fangs, her fangs are like very vicious. Hold on, hold on, hold on. She's not gonna bite me, right? She's not gonna bite me, right? She's not gonna bite me, right? You're kidding me. This is lying. Never gonna happen. Oh! Somebody get her. She likes you. Somebody get her. Oh, man. Oh, she on, oh, somebody get her. Somebody get her. Somebody get her. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, she's so pretty. She's so pretty. Oh, it's so old. It was scary. My life was over. That's all my life was over. That is so great. It's pretty cute. Jamie, look at me. I'm taking a picture of her. They're big and they're a little bit intimidating. Hold on your face. They're docile. Oh, really? Yeah. Oh, she would've already bite you. Yeah, I'd be dead. Got your pics? Yep. She's still got a thread attached. Oh, oh, my gosh. Oh, my gosh. She's gonna bite me. Oh, my gosh. She's got so much coming out. Come on, girl. You don't want to go back to your web? Yeah, I guess. Oh, wow. Oh, that wasn't so bad. Oh, my gosh. And bark sheep. Itsy bitsy spider went up the water spout.